Bora lá? Hoje é dia do meu peeling Mone Skin. Eu gosto de lavar meu cabelo antes de fazer o peeling, porque eu já sei que quanto menos eu molhar o meu rosto depois do peeling, melhor vai ser a exclamação, principalmente nos três primeiros dias. Agora vou higienizar aqui com um sabonetinho de ácido glicólico, vou deixar cinco minutinhos, minha pele é bem fininha. Tô preparando aqui o meu peeling, pó de peeling com óleo de coco, porque ele se adequa muito bem na minha pele, eu não perco o produto na hora da massagem. No meu caso, eu vou fazer rosto, pescoço e colo. A minha pele é super fininha, ela já tem uma limpeza de pele frequente, mas pra quem não faz uma limpeza de pele, quem não tá sempre ali na esteticista, é importante preparar essa pele antes, fazer uma boa hidratação, uma boa limpeza de pele. Importante também beber água suficiente, né? Ter uma alimentação saudável vai mudar completamente o resultado da sua pele. Eu vou massageando, massageiei aí em 15 minutos, a minha pele é super fina, então eu fico vermelha rapidinho. Vocês estão vendo? Olha, os movimentos são circulares, delicados, sempre o linear de dor, quem manda é a pele. Eu faço sem luvas, porque é um procedimento 100% natural. Agora acompanhei a exclamação. Não, não é assustar ninguém. Olha só que bacana. A minha pele ficou escamando por muito tempo, muito tempo mesmo. Ela está escamando. Não é só. Estou mostrando pra vocês, né? Eu gostei de passar o protetor. Eu gostei de registrar, pra mostrar como que fica. Não pode puxar essas pelinhas, tá? Filtro solar 100% em pó, não pode ficar usando creme, tá? As recomendações eu mando pra cada cliente direitinho, tá? Mas é o básico. É lavar com sabonete neutro de manhã, esperar a pele secar e passar filtro solar em pó. Não pode hidratar, não pode passar água quente de forma nem uma. Isso pode ferir a sua pele e causar intercorrências também. Olha só, eu fui registrando todos os dias, né? Uma pele costuma escamado de 3 a 7 dias. A minha demora um pouquinho mais. O meu organismo funciona assim. Então, a minha pele ficou no processo de excamação até o 15º dia. Agora, no próximo vídeo, eu pretendo mostrar pra vocês a nutrição da pele.